A Vós Descer Divina Luz A Vós Descer Divina Luz Em Nossas Asas Acendei O Amor, O Amor de Jesus Em Nossas Asas Acendei O Amor, O Amor de Jesus Jesus, Mãe, Se Unido de Coração Fazei o nosso Coração semelhante ao Vosso Com o nosso rio, a Mãe Maria Abençoai-nos, ó Virgem Maria Disse Jesus a Seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas Nem atireis vossas pedras aos corpos Para que eles não as fiquem com os pés E voltando-se contra Vós Vos desperdaste Filhos, eu quero meditar sobre uma coisa Na qual nós erramos constantemente E por isso não conquistamos as almas para Deus É em relação à administração da verdade Que nós oferecemos ao Vosso Santo Agostinho Grande Pai da Teologia Ele dizia Mas sempre é prejudicial revelar uma verdade Que o outro não pode entender naquele momento Tem gente que acha que ocultar a verdade É tão pecaminoso quanto mentir Alguém diz, prea, a verdade tem que ser tinta Verdade é verdade por um pecaminoso Dar uma verdade Para quem não é capaz ainda de compreendê-la É prejudicial Gravemente prejudicial para a alma E o risco é exatamente Este aqui do Evangelho de hoje Quando o nosso Senhor diz Ouvindo uma verdade Que é incapaz de ser compreendida Por alguém talvez Que esteja em uma situação de pecado muito grave Essa pessoa pode Escarnecer da sua verdade Combater a sua verdade Ou simplesmente desprezar Ele diz As pedras Que nosso Senhor fala no Evangelho de hoje Que não devem ser atiradas nas corpos Ele diz As pedras As coisas santas São os grandes ensinamentos espirituais As grandes verdades Os povos Ele diz São aqueles animais Que pisam tudo com os pés E vivem em meio a cirurgia São escarnecedores Ele diz Os cães São aqueles animais Que destroem tudo com os dentes Que com raiva no combate Latem com raiva contra o seu opositor Ele diz Se vocês jogarem As verdades espirituais mais fortes As coisas de Deus As verdades de Deus Para quem não é capaz de recolher Vocês despertarão nessas pessoas Ou os cães Ou os povos Pensem em uma mãe Que talvez não cresce muito para Deus Vive até os seus 45 anos de idade Sem ser uma mulher convertida Sem ser da igreja Sem buscar a Deus Uma mulher talvez não muito correta na vida E os seus filhos cresceram na mesma condição Mal educados Meninos revoltados Às vezes até caíram no mundo das drogas Meninos que jamais vivem na natureza Do coração Ou do corpo E essa mãe um dia vai no encontro de oração E se sente liberta E começa a buscar a Deus E ela vai encontrando As maravilhas As pecados de Deus Sem prudência Sem sabedoria nenhuma Essa mulher Que ontem Ou um Dois anos atrás Vinha em situação grave de pecado Mas agora tem uma graça Ela chega no seu dia em casa De volta das drogas Às três da manhã E diz Você tem que mudar de vida Essa vida é errada Você vai no inferno Se você dizer isso Sua vida é só um desastre Tudo agora você tem coisa absurda Volta pra Deus Você tem que ir pra igreja Você tem que ir isso O filho olha pra mim e diz Ah mãe, para com isso Tudo agora é esse negócio Deus, Deus, Deus Para com isso Coisa absurda Você era uma mulher tão tranquila Agora vivem nesse negócio de igreja Igreja, igreja, igreja O tempo todo da igreja O tempo todo da igreja O que é saber disso, não? É claro que aquele jovem Não é capaz de compreender O primeiro tempo foi mal e complicado durante toda a vida, depois ele está imerso no pecado. Quem vive imerso no pecado tem as trevas sobre si. É difícil acolher a luz. Esse jovem não passa nenhuma para escutar toda aquela verdade despejada no coração dele por uma mãe. Claro, às vezes, até com uma certa intenção boa, mas não tem que poder ser nenhuma nem sabendo dele. Sabe o que acontece? Aquela mulher vai para diante e Jesus sacramentado chora e reza três filhos, e reza um ano, e reza dois e nada muda, e reza três e nada muda, e quatro anos e nada muda. E ela começa a reclamar de Deus. O que Deus não dá para quem vive? A confessão. Sabe por quê? Ela foi a fonte do escarnecimento da verdade. Aquele filho que olha para ela e diz, isso é coisa da sua igreja, não para com isso. Escarnece a verdade. Ou pior, se for um filho que não anda tanto a mãe, ele vai, como um cão, começar a bradar latim contra a verdade que a mãe está dizendo, e começa a dizer, Mãe, ontem você vivia aí com vários homens em casa, agora não quer dizer a santinha Nossa Senhora? Aquela verdade dela, que poderia ser alimenta para o coração do filho, que poderia ser a salvação do filho, se torna da própria mãe agora uma grande barreira, e as orações dela terão de ser dobradas, triplicadas, porque ela prejudicou o próprio filho com uma verdade que ele ainda não podia ouvir. E alguém diz, mas não é a verdade deles? Não é. Mas o próprio Jesus, tantas vezes, ocultou a verdade de alguém que não podia entender. Nosso Senhor diz no Evangelho de São João no capítulo 16, eu ainda tenho muita coisa a dizer a ti, mas não podeis compreender agora. Diante de Môncio Pilate, que precisava ouvir bem a verdade na cara de mim, quando ele diz a Nosso Senhor, e o que é a verdade? Jesus se calma. Por quê? Aquele homem era incapaz de compreender a verdade, se a verdade estava diante dele e ele não via. Nosso Senhor diz, quem ouve a minha palavra, a verdade ouve. Os Pilates não eram capazes disso, porque o coração dele está tão mergulhado em trevas, que ele não pode ver em Jesus. Nosso Senhor, como se calma, às vezes é mais do imposto da nossa parte ter a paciência de retirar do coração daquele filho os ingraves, as coisas que impediriam ele de escutar a verdade, do que despejar a verdade dele. Aquela mãe se doceçava e impudente. Aquele filho chega de casa três horas da manhã, bebam, drogaram. Se aquela mãe se doceçava, ela arrumaria um remédio, o quarto pra ele dormir, ficaria ao lado dele até ele dormir. Rezaria com o miasmo sobre ele. No dia seguinte, esse filho acordaria de manhã, ela prepararia o café da manhã para ele. Vem, meu filho, tomar café. Aquele filho constrangido pelo amor da mãe, que talvez dois anos antes era uma mãe que xingava, que blasfemava, que falava com os senhores. Ele vem daquela mãe se dedicando a ele. Cuidando dele, mesmo do medo dele. Talvez, em pouquíssimo tempo, ela destravaria o coração dele e conseguiria colocar lá dentro, na verdade. Mas como ela própria foi com a verdade usada como uma arma contra ele, agora ele talvez demorará muito para aceitar a verdade dela. Por isso, Santo Agostinho diz, cuidado com a verdade que nós queremos revelar a alguém. Não basta jogar a verdade na cara do marido, na cara dos filhos ou dos amantes. Só isso não se concentra de mal a esconder. Só o Espírito Santo pode nos fazer compreender a verdade e a arrependeção de alguém. Ele diz, é melhor deixar, às vezes, esse filho se questionar por que que minha mãe mudou tanto? Por que que minha mãe é assim? Dois anos atrás, minha mãe jamais faria café da manhã para mim depois que eu cheguei da fábrica. Ela está mexendo o dia inteiro. Por que que a minha mãe é tão boa agora e é sofrida, levarei esse jovem talvez mais rápido, mais rapidamente a encontrar? Santo Agostinho diz a resposta. Não é assim que a mãe de Santo Agostinho fez comigo. A mãe dele disse que o filho não dá para ficar dentro de casa em comunidade. Não dá. Não é possível isso. Ah, eu não quero saber. Eu quero ficar com essa mulher. Então ele foi embora de casa. Santo Agostinho foi embora de casa. A mãe sofreu e rezou. Sofreu e rezou. Sofreu e rezou. Passados alguns anos, a própria mãe sentada com ele antes da morte se alegra e vê o filho batizado, bispo da igreja e ela mora nos braços dele. E ele diz, ele relata a Deus. Eu procurei tanto. Minha mãe falava e eu não entendi. Agora, diante dela, ele compreende todo o amor e tudo o ser que ela tem. Mas jamais Santa Mônica teria dado ao próprio filho, na verdade, que ele fosse capaz de proteger. Por isso, filhos e filhas, cuidado, a verdade é a arma de Deus, mas verdade sem caridade, a verdade é a palavra da Jesus Cristo. Não gera a frente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. Abre Maria, cheia de graça, Senhor e Senhor. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita seja o fim do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.